Música Ora, boas pessoal, sejam tão bem-vindos a mais um jogo de GTA V Vamos, desta vez aqui com o Trevor, procurar provavelmente a casa do Michael Vamos chegar aqui da casa do primo Floyd Oi, isto é casa de banho Não é por aqui, belote É sim por aqui Temos então uma nova casa segura Onde nós podemos Guardar os nossos popós, se assim se pode dizer Os nossos popósitos Mas eu vou roubar um carro Porque isto é GTA E é loucura E eu estou com o Trevor E o Trevor faz o que ele bem lhe apetece Ora, pode ser este chip Só para não ficarmos Assim Diferente Vamos marcar no mapa então também Um trajeto a irmos Ora Vamos para aqui ir para a casa do Michael Coitado do Michael, vai ter uma surpresa do que caras Siga para bingo Bem Vamos mudar aqui para uma rádio Mais louca Pode ser Pode ser É pá, voltei a falhar Eu queria non-stop É rádio que eu curto mais por acaso É esta Non-stop é loucura Já tropezei alguém Já tenho a bofei atrás de mim Não acredito Ai, desculpem lá mas tem de ser Isto A bofei atrás de mim mas primeiro tenho de roubar este belo descaptável Tenho de chegar ao pé do Michael descaptável, né Tem de mostrar que estou bem na vida Ele não me vê de 10 anos, não é? Pode estar tudo de partido quando lá chegarmos mas É loucura Isto bufa nas horas Um canudo Agora sim nós vamos no destino À casa do Michael Temos Duas estrelinhas da polícia À nossa volta Cortado de terreno Estou tentando não me bater muito com o carro Que é para ver se chega lá é impecável Ora A bofei já me descobriu Uou Dei aqui a balda Outra vez aqui dar a balda Uou Estou a ganhar bem por acaso Estou a conduzir bem Eu não bati Estou a fugir da bofei ao mesmo tempo Uou Agora foi por pouco Bem Ver se chego lá Os gás não saem, mano Tudo num sinal Agora sim bati Raspar-te estes gás Não saem da frente Eu vou feitar atrás de mim Estou mesmo quase na casa do Michael Saem da frente É aqui Eu pensei que eles me deixam entrar Já entrei Bem Eu bofei não saquei tu aqui Espera, espera, espera Vamos esconder Ver se eles não me veem Estou aqui para dentro da água, olha É que é já Ainda está aqui na piscina do Michael Sabe lá eles no que eu ando Passa um pouco barulho, pessoal Os cabrões estão mesmo atrás de mim, pá Ah, pronto Já desapareceram Vamos então Dar aqui A boa notícia ao Michael Vai ser bonito, vai Ver se ele está lá em casa Ah, tão A que cena Tch Talvez fechar-me o portão E não está em casa Mas é, pessoal Eu acho que o Michael não está em casa Olha Vamos então Tentar fazer outra missão Olha Que se lixe Aqui é o mapa Ok, temos que ir mais perto Pode ser esta Parece-me bem Toma Já parti um farol Tem alguma coisa de aqui, velhote Arrasparta Ai, eu lixo aqui as pontas todas Deixa de lixar o carro todo Acho que vou oferecer este carro aqui ao Michael Estou a ter assim uma ideia maquiavélica Ah, não dá Estava a ter uma ideia maquiavélica, mas não Vou deixá-lo aqui na A sombrinha Parece-me bem Nada, pá Por aqui não posso ir Só está aqui Para a casa do vizinho Ah, tão, maluco Anda lá Caga no tênis Pois é, e agora? Isto é, o Michael está cheio de guita, pá Arrasparta Como é que eu vou sair daqui da casa do Michael, man? Oi Estou a vir a moina Mano, não é para mim, acho eu Bem, aqui não dá Com a breca Ah, tens portãozinho Estou a vir um tiroteio do cara, você acha? Bem, pronto Há ali um tiroteio, mas não sou eu Vamos de Phinex Rouba aqui um carrinho mais à frente Pode ser este Calma, tranquilo Cadáxia estava a fugir a Bófia Vamos matá-lo? O que é que acham? Pumba, já fostes Ai, é coitado Bem, como eu sou um gajo Muito amalandro É mesmo assim Só para me certificar Está mesmo morto Está Trevor, é mesmo assim Bem, vamos a caminho Da próxima missão Oi Ixi, eu estou com a dito mal hoje Ok Estamos a 800 e tal metros Ou 700 metros da missão Vamos lá ver o que é que vai sair daqui da missão Ui Está nice, está nice Ora, estamos Mesmo a chegar É já que é a frente Hum Será um undercalf Um bom soco e um todo O que é isto? Eu acho que você quer dizer zucine, senhora Thornhill Só nos ignora Sim, não se preocupe Mas então não estamos aqui Ok Você não está Não, Cranley Ator e artista Eu amo a sua obra Ah, é isso mesmo Sou eu Ah, é isso mesmo Sou eu Ah, nossa favorita show Mra Thornhill Sou sim, senhora Tira uma foto Olha aí Para o Facebook Dali Sim, como você fez naquele poste que você fez Sim, ok, tudo isso seria meu prazer Ok, velhote Ah, talvez algo assim Ou assim Ah, você gostou? É isso mesmo É isso mesmo Ah, você gostou? Ah, eu Ah, eu Ah, hum, é uma mulher Ah, eu Ah, eu Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Muito bem! O que é o nome dele? Cranley! Grande estrela nos anos 80! Os Lebs! É por isso que vamo para Tinseltown! Sim! Antes de conhecermos o Luque, tentávamos entrar para a casa do Bruce Fade e roubar o seu roubo! As coisas que as estrelas trouxeram, não são como você ou eu! A senhora Thornhill tem a coletiva mais incrível de coletiva, e produtos de banho! E produtos de banho! As coisas que realmente usam eles mesmos! Vocês têm uma ótima vacação! Tudo bem? Temos que ir! Podemos fazer com alguma ajuda! Todas essas caixas de paredes e roubando por caixas! É um negócio! O Nigel tem uma necessidade artística! O que você quer? O que você quer? Só alguns souvenirs de vinho para o meu museu! Não, 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 não! Veja essa mapa! Eu quero dizer, muitos desses lugares... ... têm uma boa ação! E alguns que estão em casa! Para nos trazer alguns coisas... Eu seria muito obrigado! Os americanos são os mais maravilhosos do mundo, não são? Os melhores! Tão mais deanias de leão... Camarades, sir! Bem... Tem-me aqui neste carro Oi, com licença Vamos ver o que é que é aqui mais para se fazer Aqui próximo, ora Não, só mesmo lá Lá para cima Ok pessoal Eu vou então procurar aqui Qualquer coisa que se faça Mas nós vamos ficar por aqui, para a semana temos mais GTA Vou-vos trazer mais umas missões Muito interessantes Que carrinho bonito Já eras Tu, sai à frente Espero que tenham curtido o vídeo de hoje Deixem os vossos comments Sugestões também Onde é que tu vais? Exatamente Largas o carrito Não se esqueçam de subscrever o canal Adicionei-me também às vossas redes sociais Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais Não se esqueçam Se me verem Deixem as vossas dicas Deixem os vossos olás Que eu tenho todo o prazer em responder Para mais informações Para que vídeos vão sair esta semana Ou a semana que vem Vejam também No Facebook C.C. Kobe Ou Twitter C.C. Kobe Pronto Daqui tudo Para a semana Próxima segunda-feira Às 8 da noite GTA V Com mais umas missõezinhas E mais uns afianbrances Aqui na loucura Às 8 da noite C.C. Kobe Over and out Fufu C.C. Kobe 9 da noite Minha 1 do Minha Didn't